Na leitura de hoje, vemos que Deus manda três pragas para o Egito. A praga das rãs, dos piolhos e das moscas. As rãs eram animais sagrados para os egípcios. Um de seus ídolos, a deusa Requete, tinha cabeça de rã e o pessoal supunha que ela tinha poder criador. Embora o principal propósito desta praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Requete parecesse maligna e ela estava atormentando o povo que tanto lhe era fiel. Aquilo que foi traduzido como piolhos provavelmente são pernilongos ou mosquitos. A tradução piolhos segue a opinião do historiador judeu Flávio Josefo e dos escritores talmúdicos, mas não tem base linguística. Os mosquitos egípcios, de tão pequenos, eram quase invisíveis a olho nu, mas tinham um ferrão que, de acordo com filo e origines, causava uma irritação extremamente dolorosa na pele. Por isso, esta praga incomodou muito as pessoas. Quanto às moscas, este inseto grande e venenoso é descrito por autores antigos e modernos como uma praga terrível, pois, quando enfurecido, se fixa o corpo humano, principalmente as pálpebras. Isso explica, em parte, o fato de as doenças oculares serem tão comuns no Egito. A quarta praga impressionou o faraó mais do que as anteriores. Entretanto, ele ainda não estava preparado para aceitar a ordem de Moisés. Em vez disso, ele ofereceu uma concessão. Daria aos israelitas um alívio em seu árduo trabalho e daria permissão para que celebrassem sua festa dentro das fronteiras do Egito. Esse capítulo, amigos, nos ensina, pelo menos, duas lições muito, realmente, muito importantes. Primeira, a supremacia de Deus no reino natural. Todo tipo de criatura está sob o controle de Deus. Ele comanda a criação e as criaturas podem fazer o que ele quiser. Número dois, a impotência do ser humano nas mãos de Deus. Se Deus está ao controle da natureza, então o ser humano é impotente diante dele. Não há nada que possamos fazer se Deus resolve tomar um caminho diferente daquele que nós julgamos que é o melhor caminho. Por isso, amigos, em vez de confrontar Deus com a nossa rebeldia, o melhor é submeter a nossa vida, entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Ele sempre tem as melhores intenções em nosso favor. Benção de Deus para você!